A igrejinha vai cantar Poeira Poeira Levanta o poeira Poeira Levantou Levantou o poeira Eu só vou cantar se vocês pularem muito comigo Meu. A vamos minha mão de canto Cor psychology do céu Minha paixão Para liberar Com com gravação Ser feliz a vida Secturando-se Com o desejo Eu dou seus vidros ε Você se não te vejo, na hora dos meus braços Não me deixei chance de ir, já levou as minhas casas Andando um pedaço, com a marina de brincadeira Levou a primeira na rastro, não sabia não morar E de prazer, seu bem Coeira, coeira Coeira, coeira nessa mão Levantou, coeira Coeira, coeira Coeira, coeira Levantou, coeira Solta tudo E na na festa O fogo do dedo, a dança E vai na festa O fogo do dedo, a dança Vem ver Pode vim gastar no quê? Mas não pode chegar Mas não vamos viver Não vai ter que dar Gente de louco, tem raça de toda fé Guitarra de rock e roll Mato que chica, não leva lá A fio se balançar O chão da terra freguer E tenta te levantou, chamar A fio se balançou E trechinha Vai subir O fogo do dedo, a dança Vem falar O fogo do dedo, a dança 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 O voa do vento pela dança O voa do vento pela dança Yeah, yeah! Yeah, 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 yeah O que é isso?